Olá, senhoras e senhores, sejam bem-vindos ao RTJUS. Está começando mais um episódio e hoje nosso convidado especial é a Resolução Conoma nº 237, de 19 de dezembro de 1997. Galera, mas antes de começarmos, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho para receber as notificações, compartilhar com seus melhores amigos e vamos lá. Resolução Conoma nº 237 O Conselho Nacional do Meio Ambiente, Conoma, no uso das atribuições e competências que lhes são conferidas pela Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981, regulamentadas pelo Decreto nº 99.274, de 6 de junho de 1990, e tendo em vista o disposto em seu regimento interno e, considerando a necessidade de revisão dos procedimentos e critérios utilizados no licenciamento ambiental, de forma a efetivar a utilização do sistema de licenciamento como instrumento de gestão ambiental, instituído pela Política Nacional do Meio Ambiente, considerando a necessidade de se incorporar ao sistema de licenciamento ambiental os instrumentos de gestão ambiental, visando o desenvolvimento sustentável e a melhoria contínua, considerando as diretrizes estabelecidas na Resolução Conoma nº 011, de 1994, que determina a necessidade de revisão no sistema de licenciamento ambiental, considerando a necessidade de regulamentação de aspectos do licenciamento ambiental estabelecidos na Política Nacional do Meio Ambiente, que ainda não foram definidos, considerando a necessidade de ser estabelecido critério para o exercício da competência para o licenciamento a que se refere o artigo 10 da Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981, considerando a necessidade de se integrar à atuação dos órgãos competentes do Sistema Nacional do Meio Ambiente, CISNAMA, na execução da Política Nacional do Meio Ambiente, em conformidade com as respectivas competências, resolve. Art. 1º Para efeito desta resolução, são adotadas as seguintes definições. Inciso 1. Licenciamento Ambiental. Procedimento administrativo pelo qual o órgão ambiental competente licencia a localização, instalação, ampliação e a operação de empreendimentos e atividades utilizadoras de recursos ambientais, consideradas efetivas ou potencialmente poluidoras, ou aquelas que, sob qualquer forma, possam causar degradação ambiental, considerando as disposições legais e regulamentares e as normas técnicas aplicáveis ao caso. Inciso 2. Licença Ambiental. Inciso 3. Estudos Ambientais São todos e quaisquer estudos relativos aos aspectos ambientais relacionados à localização, instalação, operação e ampliação de uma atividade ou empreendimento, apresentado como subsídio para a análise da licença requerida, tais como relatório ambiental, plano e projeto de controle ambiental, relatório ambiental preliminar, diagnóstico ambiental, plano de manejo, plano de recuperação de área degradada e análise preliminar de risco. Inciso 3. Impacto Ambiental Regional. É todo e qualquer impacto ambiental que afete diretamente a área de influência direta do projeto, no todo ou em parte, o território de dois ou mais estados. Artigo 2º. A localização, construção, instalação, ampliação, modificação e operação de empreendimentos e atividades utilizadoras de recursos ambientais consideradas efetivas ou potencialmente poluidoras, bem como os empreendimentos capazes, sob qualquer forma, de causar degradação ambiental, dependerão de prévio licenciamento do órgão ambiental competente, sem prejuízo de outras licenças legalmente exigíveis. Parágrafo 1º. Estão sujeitos ao licenciamento ambiental os empreendimentos e atividades relacionadas no anexo 1, parte integrante desta resolução. Parágrafo 2º. Caberá ao órgão ambiental competente definir os critérios de exigibilidade, o detalhamento e a complementação do anexo 1, levando em consideração as especificidades, os riscos ambientais, o porte e outras características do empreendimento ou atividade. Artigo 3º. A licença ambiental para empreendimentos e atividades consideradas efetivas ou potencialmente causadoras de significativa degradação do meio dependerá de prévio estudo de impacto ambiental e respectivo relatório de impacto sobre o meio ambiente, e a rima, ao qual dar-se-á publicidade, garantida a realização de audiências públicas, quando couber de acordo com a regulamentação. Parágrafo 1º. O órgão ambiental competente, verificando que a atividade ou empreendimento não é potencialmente causador de significativa degradação do meio ambiente, definirá os estudos ambientais pertinentes ao respectivo processo de licenciamento. Artigo 4º. Compete ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, IBAMA, órgão executor do CISNAMA, o licenciamento ambiental, a que se refere o artigo 10 da Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981, de empreendimentos e atividades com significativo impacto ambiental de âmbito nacional ou regional, a saber, Inciso 1º. Localizadas ou desenvolvidas conjuntamente no Brasil e em países limítrofes, no mar territorial, na plataforma continental, na zona econômica exclusiva, em terras indígenas ou em unidades de conservação do domínio da União. Inciso 2º. Localizadas ou desenvolvidas em dois ou mais estados. Inciso 3º. Cujos impactos ambientais diretos ultrapassem os limites territoriais do país ou de um ou mais estados. Inciso 4º. Destinados a pesquisar, lavrar, produzir, beneficiar, transportar, armazenar e dispor material radioactivo em qualquer estágio ou que utilizem energia nuclear em qualquer de suas formas e aplicações, mediante parecer da Comissão Nacional de Energia Nuclear, SENEM. Inciso 5º. Bases ou empreendimentos militares, quando couber observada a legislação específica. § 1º. O IBAMA fará o licenciamento de que trata este artigo após considerar o exame técnico procedido pelos órgãos ambientais dos estudos e municípios em que se localizar a atividade ou empreendimento, bem como, quando couber, o parecer dos demais órgãos competentes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios envolvidos no procedimento de licenciamento. § 2º. O IBAMA, ressalvado a sua competência supletiva, poderá delegar aos Estados o licenciamento de atividade com significativo impacto ambiental no âmbito regional, uniformizando, quando possível, as exigências. Artigo 5º. Compete ao órgão ambiental estadual ou do Distrito Federal o licenciamento ambiental dos empreendimentos e atividades. Inciso 1. Localizados ou desenvolvidos em mais de um município ou em unidades de conservação de domínio estadual ou do Distrito Federal. Inciso 2. Localizados ou desenvolvidos nas florestas e demais formas de vegetação natural e de preservação permanente relacionadas no artigo 2º da Lei nº 4.771, de 15 de setembro de 1965, em todas as que assim forem consideradas por normas federais, estaduais ou municipais. Inciso 3. Cujos impactos ambientais diretos ultrapassem os limites territoriais de um ou mais municípios. Inciso 4. Delegados pela União, aos Estados ou ao Distrito Federal, por instrumento legal ou convênio. Parágrafo único. O órgão ambiental estadual ou do Distrito Federal fará licenciamento de que trata este artigo após considerar o exame técnico procedido pelos órgãos ambientais dos municípios em que se localizar a atividade ou empreendimento, bem como quando couber o parecer dos demais órgãos competentes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios envolvidos no procedimento de licenciamento. Artigo 6º. Compete ao órgão ambiental municipal ouvidos os órgãos competentes da União, dos Estados e do Distrito Federal, quando couber o licenciamento ambiental de empreendimentos e atividades de impacto ambiental local e daquelas que lhe forem delegadas pelo Estado por instrumento legal ou convênio. Artigo 7º. Os empreendimentos e atividades serão licenciados em um único nível de competência, conforme estabelecido nos artigos anteriores. Artigo 8º. O Poder Público, no exercício de sua competência de controle, expedirá as seguintes licenças. Inciso 1. Licência prévia, concedida na fase preliminar do planejamento do empreendimento ou atividade, aprovando sua localização e concepção, atestando a viabilidade ambiental e estabelecendo os requisitos básicos e condicionantes a serem atendidos nas próximas fases de sua implementação. Inciso 2. Licença de instalação. Autoriza a instalação do empreendimento ou atividade de acordo com as especificações constantes dos planos, programas e projetos aprovados, incluindo as medidas de controle ambiental e demais condicionantes, da qual constitui o motivo determinante. Inciso 3. Licença de operação. L. O. Autoriza a operação da atividade ou empreendimento, após a verificação do efetivo cumprimento do que consta das licenças anteriores, com as medidas de controle ambiental e condicionantes determinadas para a operação. Parágrafo único. As licenças ambientais poderão ser expedidas isolada ou sucessivamente, de acordo com a natureza, características e fases de empreendimento ou atividade. Artigo 9. O CONAMA definirá, quando necessário, licenças ambientais específicas observadas à natureza, características e peculiaridades da atividade ou empreendimento e, ainda, a compatibilização do processo de licenciamento com as etapas de planejamento, implantação e operação. Artigo 10. O procedimento de licenciamento ambiental descerá às seguintes etapas. Inciso 1. Definição pelo órgão ambiental competente, com a participação do empreendedor, dos documentos, projetos e estudos ambientais necessários ao início do processo de licenciamento correspondente à licença a ser requerida. Inciso 2. Requerimento da licença ambiental pelo empreendedor, acompanhado dos documentos, projetos e estudos ambientais pertinentes, dando-se devida publicidade. Inciso 3. Análise pelo órgão ambiental competente, integrante do SISNAMA, dos documentos, projetos e estudos ambientais apresentados e a realização de vistorias técnicas, quando necessárias. Inciso 4. Solicitação de esclarecimentos e complementações pelo órgão ambiental competente, integrante do SISNAMA, uma única vez, em decorrente da análise dos documentos, projetos e estudos ambientais apresentados, quando couber, podendo haver a reiteração da mesma solicitação, caso os esclarecimentos e complementações não tenham sido satisfatórias. Inciso 5. Audiência pública, quando couber, de acordo com a regulamentação pertinente. Inciso 6. Solicitação de esclarecimentos e complementações pelo órgão ambiental competente, decorrente de audiências públicas, quando couber, podendo haver reiteração da solicitação, quando os esclarecimentos e complementações não tenham sido satisfatórios. Inciso 7. Emissão de parecer técnico conclusivo e, quando couber, parecer jurídico. Inciso 8. Deferimento ou indeferimento do pedido de licença, dando-se a devida publicidade. Parágrafo 1º. No procedimento de licenciamento ambiental, deverá constar, obrigatoriamente, a certidão da Prefeitura Municipal, declarando que o local e o tipo de empreendimento ou atividade estão em conformidade com a legislação aplicável ao uso e ocupação do solo, e, quando for o caso, autorização para a supressão de vegetação e a outorga para o uso da água emitidas pelos órgãos competentes. Parágrafo 2º. No caso de empreendimentos e atividades sujeito ao estudo de impacto ambiental, EIA. Se verificada a necessidade de nova complementação em decorrência de esclarecimentos já prestados, conforme incisos 4 e 6, o órgão ambiental competente, mediante decisão motivada e com participação do empreendedor, poderá formular novo pedido de complementação. Artigo 11. Os estudos necessários ao processo de licenciamento deverão ser realizados por profissionais legalmente habilitados às expensas do empreendedor. Parágrafo único. O empreendedor e os profissionais que subscrevem os estudos previstos no CAPT deste artigo serão responsáveis pelas informações apresentadas, sujeitando-se às sanções administrativas, civis e penais. Artigo 12. O órgão ambiental competente definirá, se necessário, procedimentos específicos para as licenças ambientais, observados a natureza, características e peculiaridades da atividade ou empreendimento, e, ainda, a compatibilização do processo de licenciamento com etapas de planejamento, implantação e operação. Parágrafo 1º. Poderão ser estabelecidos procedimentos simplificados para as atividades a empreendimentos de pequeno potencial de impacto ambiental, que deverão ser aprovados pelos respectivos conselhos de meio ambiente. Parágrafo 2º. Poderá ser admitido um único processo de licenciamento ambiental para pequenos empreendimentos e atividades similares, e, vizinhos ou para aqueles integrantes de planos de desenvolvimento aprovados previamente pelo órgão governamental competente, desde que é definida a responsabilidade legal pelo conjunto de empreendimentos ou atividades. Parágrafo 3º. Deverão ser estabelecidos critérios para agilizar e simplificar os procedimentos de licenciamento ambiental nas atividades e empreendimentos que implementem planos e programas voluntários de gestão ambiental, visando a melhoria contínua e o aprimoramento do desempenho ambiental. Artigo 13º. O custo de análise para a obtenção da licença ambiental deverá ser estabelecido por dispositivo legal, visando o ressarcimento pelo empreendedor das despesas realizadas pelo órgão ambiental competente. Parágrafo único. Facultar-se ao empreendedor acesso à planilha de custos realizados pelo órgão ambiental para análise da licença. Artigo 14º. O órgão ambiental competente poderá estabelecer prazos de análise diferenciados para cada modalidade de licença, LP, LI e LO, em função das peculiaridades de atividade ou empreendimento, bem como para a formulação de exigências complementares, desde que observado o prazo máximo de seis meses a contar do ato de protocolar o requerimento até seu deferimento ou indeferimento, ressalvados os casos em que houver eia rima e ou audiência pública, quando o prazo será de doze meses. Parágrafo 1º. A contagem do prazo previsto no CAPT deste artigo será suspensa durante a elaboração dos estudos ambientais complementares ou preparação de esclarecimentos pelo empreendedor. Parágrafo 2º. Os prazos estipulados no CAPT deverão ser alterados, desde que justificados e com a concordância do empreendedor e do órgão ambiental competente. Artigo 15º. O empreendedor deverá atender à solicitação de esclarecimentos e complementações formuladas pelo órgão ambiental competente dentro do prazo máximo de quatro meses, a contar do recebimento da respectiva notificação. Parágrafo único. O prazo estipulado no CAPT poderá ser prorrogado, desde que justificado e com a concordância do empreendedor e do órgão ambiental competente. Artigo 16º. O não cumprimento dos prazos estipulados nos artigos 14 e 15, respectivamente, sujeitará ao licenciamento a ação do órgão que detenha a competência para atuar supletivamente e o empreendedor ao arquivamento de seu pedido de licença. Artigo 17º. O arquivamento do processo de licenciamento não impedirá a apresentação de novo requerimento de licença, que deverá obedecer aos procedimentos estabelecidos no artigo 10, mediante novo pagamento de custo de análise. Artigo 18º. O órgão ambiental competente estabelecerá os prazos de validade de cada tipo de licença, especificando-os no respectivo documento, levando em consideração os seguintes aspectos. Inciso 1. O prazo de validade de licença prévia deverá ser, no mínimo, o estabelecido pelo cronograma de elaboração dos planos, programas e projetos relativos ao empreendimento ou atividade, não podendo ser superior a 5 anos. Inciso 2. O prazo de validade da licença de instalação deverá ser, no mínimo, o estabelecido pelo cronograma de instalação do empreendimento ou atividade, não podendo ser superior a 6 anos. Inciso 3. § 1º. O prazo de validade da licença de operação deverá, ao considerar os planos de controle ambiental, e será de, no mínimo, 4 anos e no máximo de 10 anos. § 1º. A licença prévia e a licença em instalação poderão ter prazos de validade prorrogados, desde que não ultrapassem os prazos máximos estabelecidos nos incisos 1 e 2. § 2º. O órgão ambiental competente poderá estabelecer prazos de validade específicos para a licença de operação, LO, de empreendimentos ou atividades que, por sua natureza e peculiaridades, estejam sujeitos a encerramento ou modificação dos prazos inferiores. § 3º. Na renovação da licença de operação, LO, de uma atividade ou empreendimento, o órgão ambiental competente poderá, mediante decisão motivada, aumentar ou diminuir o seu prazo de validade, após avaliação do desempenho ambiental da atividade ou empreendimento no período de vigência anterior, respeitados os limites estabelecidos no inciso 3. § 4º. A renovação da licença de operação de uma atividade ou empreendimento deverá ser requerida com antecedência mínima de 120 dias da expiração de seu prazo de validade, fixado na respectiva licença, ficando este automaticamente prorrogado até a manifestação definitiva do órgão ambiental competente. Artigo 19. O órgão ambiental competente, mediante decisão motivada, poderá modificar os condicionantes e as medidas de controle de adequação, suspender ou cancelar uma licença expedida quando o ocorrer. Inciso 1. Violação ou inadequação de quaisquer condicionantes ou normas legais. Inciso 2. Omissão ou falsa descrição de informações relevantes que subsidiaram a expedição da licença. Inciso 3. Superveniência de graves riscos ambientais e de saúde. Artigo 20. Os entes federados, para exercerem suas competências licenciatórias, deverão ter implementados os conselhos de meio ambiente com caráter deliberativo e participação social, e ainda possuírem seus quadros ou à sua disposição profissionais legalmente habilitados. Artigo 21. Essa resolução entra em vigor na data de sua publicação, aplicando seus efeitos aos processos de licenciamento e tramitação nos órgãos ambientais competentes, revogadas às disposições em contrário, em especial os artigos 3º e 7º da Resolução Conoma nº 001, de 23 de janeiro de 1986. Galera, é isso aí. Esse foi a Resolução Conoma nº 237, Se você curtiu esse episódio, deixe seu like, compartilhe com seus melhores amigos e até a próxima. Tchau!